A gente já tem amanhã cedo, hoje à tarde a gente tem calor ainda nessas áreas, principalmente noroeste, norte, região de Curitiba e litoral. Amanhã cedo a gente já tem temperaturas mais baixas, 2 graus na região sul, 3 em Guarapuava. Repare que o frio está entrando pelo oeste, a gente vê a mancha mais escura entrando pelo oeste. Isso tem uma importância muito grande aqui na previsão do que vai acontecer no nosso estado nos próximos dias. Esse ar polar, esse ar bem gelado é continental, isso quer dizer que vai chegar muito forte secando o tempo e derrubando as temperaturas. Não há previsão de neve no nosso estado, somente de frio e geada porque o tempo fica seco. A chuva passa, aí sim o ar frio chega com força, empurra as nuvens, deixa o tempo bonito, ensolarado, aquela sensação de ar gelado, mas com sol. Tem temperaturas bem baixas já durante a tarde, 15 graus é a máxima amanhã na região de Guarapuava, Cascavel, 17 em Curitiba e aí o fim de semana vai ser gelado. Obrigado, Ana. Vamos acompanhar então até onde vai esse frio. Amanhã eu venho com as mínimas para o fim de semana. Uau, vamos se preparar. Tem 11 graus de mínima do sul a Curitiba e à tarde as temperaturas sobem, ficam bem mais agradáveis, chegando a 27 graus no noroeste na região de Maringá. Nas outras áreas sobem um pouquinho mais também em relação a hoje, porque com mais sol tudo fica mais gostoso, né? É, é verdade. E abre a possibilidade das pessoas saírem mais para a rua, enfim, né? Exato. Fim de semana bem proveitoso. Bem legal, né? A pessoa vai ganhar força em todas as regiões a partir de segunda-feira. Para a nossa região mesmo, ela chega com mais força entre segunda e terça. Assunto para a gente explorar um pouco mais no começo da semana. Ana, e a partir de segunda-feira tem mudanças na previsão do tempo. Eu sei que é segredo, que é surpresa, mas dá para adiantar alguma coisa para a gente? Sim, sempre dá para adiantar um pouquinho, até porque está todo mundo ansioso, eu especialmente muito, né? Em compartilhar com todo mundo esse grande investimento em qualidade que a RPC fez nos mapas novos. São mapas mais atuais que... No Bom Dia Paraná, com mapas novos. E eu chego na primeira edição com esse material de bastidor e contando tudo. E as novidades são bem bacanas. Maravilha, que legal.